Música Ô Gil, dá farol alto Ó, tá vendo que não acende o farol alto lá Dá tipo uma piscada, sabe? Aí ele tem que ligar o farol alto Porque isso daqui demora mais pra acender no alto Aí a gente tem que fazer a ligação agora Pra funcionar lá o pisca Tá vendo que aqui não tem o fio 2? A gente vai ter que colocar ele Pra colocar ele, aqui tem uma borrachinha A gente tem que tirar ela Deixa eu desconectar a bateria, né? Sim Vou tirar a borrachinha aqui Ô Gil, eu vou pegar esse chicote de reator aqui Pra usar o plugger Eu tirei um, eu vou te dar um pouco É que ele aproveitou um bocado É o que tem aí, ó Pode pegar na volta? É Tá lá em cima Depois eu vou pegar o que eu vou arrumar a gente Tá tudo Então a gente vai ter ele aqui, ó Quer arrumar a gente? Tá aí, eu falo Falou, ó Falou, peixe? Ô, que isso é caralho Eu tô tirando a borrachinha 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 Obrigado, ó Pode deixar que eu boto direitinho no gato, tá? Ô, legal Tá chegado Tá chegado Tá certo, ó É Tá vendo aqui? O único problema, mano, é que esse não tem a borrachinha Ô, fica quieto aí, a gente tá gravando Mano, como esse não tem a borrachinha, depois você põe um silicone aqui, tá? Não tem a borrachinha, senão entra a água Beleza Agora foi Cadê a peça vermelha? Essa aqui é a borrachinha que você fez Ah, né Assim fica mais fácil Acachou Aí a gente vai aqui No pino Cadê ele? No pino 6 Agora a gente vai descansar Sacanado Pega pra mim a fita com a de pano A pé de pano As capas, porque ele tá sem borrachinha Mas depois quando o farol ele trava Vamos olhar lá no trânsito pra pôr no silicone Tá Vem aqui perto do chão, cara Se você morde É um jingle Pino 2 Preciso dar aquela chave e eu vou pegar ela Salve, eu te dá uma fita de pano aí Fiz o jump já nos dois Adicionei lá o fio Dá um farol alto aí, Sagat É que não vai dar Não vai dar pra ver Porque é super branco e aqui tá bem claro Vou pôr bem de perto Dá uma piscada com o farol Uma piscada Uma piscada E ó, agora funciona Então é isso galera Pra funcionar o A lâmpada aqui O farol alto à piscada Basta adicioná-la ao fio Dá outra piscada aí, Sagat Dá um toque aí Dá um toque aí no farol alto Aí ó Funcionando agora Os dois Fazendo aí a função Bichenol Beleza? Valeu Bichenol Bichenol